Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente aqui com um videozinho de Homem-Aranha, beleza? Spider-Man mais Morales E hoje a gente vai continuar aquela fase de ontem, beleza? A missão, se não me engano, a gente tinha que encontrar o esconderijo de alguma coisa Só não me recordo do que, no museu, né? Então, estamos aí, ó Tinha razão, Genki O Underground tá por todo lado Tá tudo o Underground dominado? Nossa Vão ter que melhorar Barreira eletrificada Nada amigável Seu traje diz que foram 300 quilojoules Como você diz só ai? Vantagens da bioeletricidade, eu acho O fornecimento de energia não é só local Algum sinal da fonte de energia? Vários Esses cabos devem levar até lá Barreira eletrica é outro nível Devem ter ficado com medo depois que invadiram a torre Quem fez isso? Tem um lá Um em cima parece É, são quatro pontos Um aqui embaixo, inclusive Cara, é muita gente, velho Eu vou ter que dar um jeito De tentar fazer isso aqui Sem chamar muita atenção Então, vamos fazer o seguinte Primeiro eu vou subir aqui, ó Ali E aqui em cima Em algum jeito Vamos subir Estilo Spider-Man mesmo, né? Correndinho Pra gente ver quantos tem Ó, tá bem lá no início Primeiro vamos pegar aquilo lá Primeiro, ó Aquele carrinha Cadê aquela corda? Eu tinha visto uma corda Tá aqui embaixo Uou Beleza Era isso tudo aqui mesmo Vamos ver se a gente consegue Pegar ele Sem chamar a atenção Ele está seguro? Sim, ele está seguro Mais uma vitória Pro Spider-Man Beleza Agora a gente tem que pegar Aquele lá do outro lado Vamos ficar invisíveis, né? Porque Já chamei a atenção ali Acabei chamando a atenção Com aquela Não era pra derrubar o cara Mas tá bom, né? Estou aqui Você me chamou Eu cheguei Vai estragar sua roupinha Tá, então tem Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza Consegue vir mais próximo Aqui Amigão Tá Vamos ver Aqui, ó A gente chama a atenção Lá Tentei chamar a atenção E aqui A gente chama a atenção Pra lá Não deu muito certo A estratégia Mas tá bom E esse daqui Eu preciso Fazer ele virar Pro outro lado Vira, filhão Aí Beleza Tranquilo No modo furtivo Esse modo furtivo É bem da hora, né? Eu gosto Tipo, pegar os inimigos assim Assim a gente não precisa Batalhar tanto Lá tem mais um cara Lá Ok, tô indo Tô indo aonde Será? Mais um que vai pro saco Mais um que foi pro estralho Você aí Tchau Foi-te Esse aqui foi-te Agora tenho que drenar o gerador Esse daqui foi-te L1 Beleza Drenei Legal Agora os outros Agora os outros 54 54 É lá em cima? Nossa Tem uns caras lá em cima, mano Tá Vamos pegar esses caras aqui Debaixo primeiro Então Putz Piazor Que tem uma galera, né? Vamos lá pra cima primeiro Pra cima na verdade Só tem dois Então Tá mais tranquilo Beleza Parece que aqui tem mais três Mas tem muita gente Velho Hum Hum Monique Como tá indo? Amor não responde Vejam se ela tá bem Vou dar uma olhada Tá Tá Ó o guardinha passando Aqui tem mais um cara Tem mais um embaixo Ali E ali embaixo Tem mais um E ali embaixo tem mais um Falta aquele cara lá de cima Cadê ele? Veio pra cá Veio Ele veio pra cá Ele veio pra cá Beleza Acabou Fechou Vamos drenar aqui também Legal, legal Drenando Agora aqui o bagulho Vai começar a ficar louco A gente precisa descer aqui Esse aqui está seguro Mas eu queria pegar ele Isto Fechou Pego Talvez Se eu for pra lá Eu consiga pegar aqueles dois lá Ou um deles Vão ter medo da gente Aqui ainda não dá Você olha pra cá Eu quero só pegar esse daqui Beleza Desculpem Sai daqui Spider-Man Isso não é da tua conta O que foi isso? Eu ouvi alguma coisa Quem é? Galera Atenção O Spider-Man está na área Vou achar ele Acabem me escondendo Para não Para não O pessoal não ativar o modo Danger Aquele cara ali Eu vou conseguir pegar ele Quer ver só? Querem ver só? Eu vou atirar lá naquela lata Lá Alguém aí? Não cara Você vai pra lá Alguém aí? Atenção O Spider está aqui Tá difícil, mano Tá difícil Vou ter que pegar esses caras aqui Não vai ter muito esquema não O que foi? Curtiu o lugar novo Tem algum fantasma aqui? Vamos se matar Lançamento Ah, você que está com a Eu ia dar um especial nele Acabei errando Ele seguiu a gente O que é isso? O que é isso? Você já era, meu amigo Beleza Vai, filhão Mas o cara não está vendo Deve ter mais um Achei que ele já tinha ido Agora sim Agora ele foi Você foi Beleza Falta só mais Uma galerinha ali embaixo Vamos tentar pegar eles De surpresa Surpresa, motherfucker Não dá pra pegar ele Não dá pra pegar ele Apagou Vim no meio da conversa E ninguém desconfiou Tinha que pegar esse cara aqui mesmo Primeiro Só falta você, meu filho Nossa senhora Pancada mesmo Deu certo A barreira está sem energia E vai ser detonada Vai ser detonada Ah, por que você está Ah, vai ficar quietinho Ah, L1 Mais golpe Venom Vamos procurar aqui Alguma escada Um elevador Ok, L1 Se eu puder Eu estava pensando E se você contar pra Finn Que é o Spider-Man Aham, tipo Ô Finn Eu não só menti Pra entrar no seu grupo Mas eu também sou o cara Que estou tentando te deter Ah, tá bom A gente melhora essa fala aí Não faz sentido, né Falar pra ela Ela não entende Que a gente está tentando ajudar também Tá, tem alguma coisa aqui Mas primeiro Vamos examinar aqui Agora estou achando Que meu equipamento de jogo Não é nada É Afenta com o convite Supervilã completo aqui Tá vendo esse treco Tipo um container blindado Nem um pouco suspeito Será que o uniforme está aí dentro? Tô achando que sim O container tem um trago saindo dele Será que... Tá, tem algumas coisas aqui, ó A Finn está fazendo uma máscara nova Um escudo Quando eu dou um jeito de enfrentar as armas do underground Ela vai lá e faz uma coisa nova Com certeza Beleza Que isto Ok, tem mais alguma coisinha aqui Esses gráficos do Homem-Aranha estão demais, velho Pelo amor de Deus Tá, vamos ver Tem mais um lá em cima E tem mais um pra cá Só que pra esse daqui A gente vai precisar Provavelmente usar essa barra que está aqui em cima Ou não Ou não Não Ou sim Não Não porque está aqui, ó Ninguém aqui Vou xeretar um pouco E isso daqui Isso daqui pra que serve Ah, passei por trás do gerador Nem precisou Passei por trás dessa cena aí Afim da informação falsa para a Roxxon Para não se aproximarem dela e do uniforme Essa aí manja Beleza Beleza Falta apenas um, né Pra que esses caras aqui Tem mais um ali, ó Nem tinha visto Um já foi Tenho que ligar os outros Por que você acha que eu devia contar pra quem que eu sou o Spider? Você não acha que ela ia reagir mal? Vamos fazer uma lista de prós e contras Pro, ela é sua melhor amiga Fora eu Contra, ela é a Tinkerer Ah, por isso que eu precisava Agora é mais fácil que tentar enganar ela Contra O outro Spider Disse pra eu não revelar minha identidade pra ninguém Você revelou pra mim Se ela souber que está lutando contra você Talvez ela repense esse lance de Tinkerer Pode ser que você tenha razão Eu acho que eu estou conseguindo Falta um Caraca, mano Falta aquele lá de cima E? Não é por aqui, não? Acho que erra Tá, tem mais alguma coisa aqui em cima A Finn está fazendo armas pra enfrentar Eu acho que ela mandou o Underground ficar de olho Não que ele tenha feito alguma coisa certa, né? Isso aqui foi? Parece que sim Que barulhão, né? Mas enfim Vamos nessa Vamos ver o que vai Será que no forno está ali? Tá, o que você está tramando, Finn? A Finn está enchendo no forma de energia Deixando ele instável Igual o meu V não fez E a ponte explodiu Então... O quê? Ela quer mandar o teatro pelos ares? Ai, o teatro não O Roxxon Plaza É Como é que é? Isso... Como é? Não está aberto ainda Aquela cúpula, né? Então ninguém seria ferido Não posso deixar ela fazer isso Vou tirar o uniforme daqui Vai Vai Troca, troca, troca Se espalhem Ele está por aqui Preciso pegar um uniforme Depois de dar um jeito No exército luminoso dela Tá, mais gente Pra gente arrebentar, então E se a Finn tiver razão? E esse for o melhor jeito De derrotar o Roxxon? A Finn não vai só atirar Uma pedra na janela Ela quer explodir um prédio No meu quarteirão Se o plano dela der errado Vai ter gente ferida E eu não posso deixar ela fazer isso Tem razão Vamos tirar o uniforme daqui Vamos Só que eu preciso Enfim Vamos nessa aqui Mais uma vitória Para o Spider-Man Suba Suba, beleza Tem três lá Na galera aqui, né? Vamos para esta luminária aqui Ver se a gente consegue pegar Esse cara aqui embaixo Fica quietinho E venha Calma na cabecinha Na cabecinha Hora da siesta Nunca Nossa Eu não canso de ver isso aqui Vai deixar a marca Quatro agora Quatro agora Hora da naninha Ah, é muito engraçado, né? Já tem três aqui, mano Não cabe? Cabe Tá segura agora Venha Mais um Apagou Olha quantos tem aqui Um, dois Seis Tem seis aqui, mano Será que eu consigo pôr mais? Consigo Tchau Sete Hum, devia ter Devia ter Pego ele aquela hora Ah, tem alguém que tá bugado lá do lado de lá Não tá? Do lado de lá Ali, ó Fique seguro Fique Você vai ver Eu sou zica Beleza Mais um aqui Vamos ver os pendurados Os pendurados, cara Galera Como que alguém não olha pra 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 Luminária, né, mano? Enquanto ele está seguro A gente precisa aproveitar, né? Tem que pensar mais rápido, hein? Ó, mais um que bugou ali Beleza Bugadinho Vou pro estrala Mais uma bugadinha ali Foi aqui Mais uma galera Meu Deus Desculpem Ih Pela Boa Continua com ele Ele é o nosso planos Vamos acabar com ele Nossa Quase Sim, eu estou Marcar todos Beleza Vamos pra aquela luminária lá A gente pega esse cara aqui Não há onde se esconder Não há onde se esconder O grandão lá Brutamontes Aquele cara a gente precisa pegar também Vamos para esta luminária então Só que eu preciso pegar você, mano Não dá pra Eu descer Bom, vamos descer Acabou Beleza, ali tem dois Ali tem mais um Tô correndo pra lá Nem sempre é suave assim Vá caminho Vá caminho? Quem que falou isso? Beleza, falta só o Brutamontes agora Sumiu? Foi o Spider-Man, certeza Falta só o grandão Quanto mais esconder Nossa, tio Nossa, velho Nossa, velho Caraca, mano Eu vou morrer, velho Deixa eu me esconder aqui Cara, entrei em pânico, velho Cadê? Onde que eu me escondo? Aqui E aí, mano O que eu faço pra pegar esse cara, velho? Será que se eu Se eu usar esses caras aqui Pode ser que ajude, né? Beleza Achei que eu ia falecer, mano Tinha que ele Nossa, senhora Ih, ela usou Ela usou Tipo uma teia Sério? Eu só quero conversar Tinkerer, para É você roubar meu no Ford? Vai sonhando Vai, filho Aí, genki Eu trombei com a Finn O que está acontecendo? Ela pegou o no Ford Estou correndo atrás dela em Manhattan Estou cantando, velho Tá Como é que você vai detrê-la? Primeiro, pegar ela Segundo, é... Depois eu falo Vai, vai, vai Caraca, o menino é brabo, hein? Que tal A gente usa palavras Que tal Você deixar de ser grudento? Ela não está cansada Ela está destruindo toda a cidade Isso não está indo bem Cadê você? Sei lá Eu estou criando explosões Preciso de um plano novo Eu vou fazer o que você disse Contar a verdade para ela? É Quando eu alcançar ela Sem querer Eu tenho que te contar uma coisa Para Será que eu sou idiota? Você vai querer ouvir isso Eu juro Sai fora, Spider-Man O que é isso, cara? Pula daí, velho Que da hora, velho Ah, não Ferrou, ferrou Tomara que o parque esteja inteiro Por que ele está destruindo tudo? Só por causa do tal do No form Eu disse Carra fora Nossa Caraca, mano Eu estou pulando aqui Cadê? Me dá um bom motivo Para não te matar Minha mãe ia ficar muito chateada Miles? Podemos só Vocês dois aí Parado Ela fugiu Meu Deus Minha garganta está vindo Ida, o teatro concluída E aí Como foi com a Finn? Foi ruim Você está na minha casa? É Eu estou em casa Meus pais voltam semana que vem Então eu vim fazer faxina Mas eu posso voltar Não Tudo bem Te ligo depois E agora? Beleza Beleza Então Agora a gente vai esperar Para ver o que vai acontecer Olha o teatro Eu Preciso de um conselho Sobre o que exatamente? Sobre tudo Você está livre? Vou terminar o que eu estou fazendo Já te ligo Valeu, cara Até daqui a pouco Bom, galera Beleza Então Vamos esperar ele falar Aqui, né Beleza Ele já pediu Para a gente mexer No app Amigo da vizinhança Mas a gente vai esperar Para a próxima missão Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é nóis